Ai, danado, é agora, meu irmão. É de disco, pessoal, vocês gostam? É de disco que eu tô ligado, meu irmão. Vocês não me enganam, não. E aí, seus amantes de disco, ave, moleque. Meu nome é Guilherme13, madafuck, e vai começar aqui o React Boladão, trazendo aí Assault, Crime Perfeito, Borges, Azevedo, BIM, PL Quest e Orochi, produção do Ajax. A galera já tá falando aí, já vi a miniatura de alguns outros vídeos também, que é Disney, não sei o quê. E eu quero só ver, meu parceiro. Vocês gostam aí do circo pegando fogo e eu tô ligado disso, certo? Então vamos fazer aquele React Boladão, deixa o like aí no vídeo, se inscreve, segue a gente lá nas redes sociais, que o bagulho é louco. E vamos pra cima já, deixando alto aí para a sincronia primordial. Salve, Jimmy, salve, Robert. Um, dois, três e... Ah, da Rua Rec. É o Pedro, né, esse mano aí. Eu acho que eu tô ligado, hein. Bravo, bravo demais. Olha essa intro. Borges! Azevedo, esse cara. Louca. Essa imagem tá foda, mano. Que bebe assim, ó. Foda. Olha o bravo aí, hein. No céu ou no inferno, tu quer transar na hora, rebola essa bunda, tu acha que se no beat, no céu ou no inferno, tranve, meus amigos conta a grana, quem não tá querendo, meus amigos comem as patas, quem não tá comendo, cortando dois filhos e paga, não tá desfaçado, estuda a minha postura, pra você, você. Olha aí, ó. Olha o flow, ligeiramente atrasado ali. Zica. Sim, cara. Ela quer tudo só de uma vez A espécie ao que ela Seu escuro Tipo a socajada, ela destrava A buceta na minha cara Repirar minha sala Partilharia pesada Era jadão, eu tô sempre na onda Sem perder a postura Acho muito dessa vida, cara Fácil se acostumar Lançando a bunda na minha cara Bandidade contigo Perguntou pra mim se eu tava armado Confonde o volume Minha street é a RJ Tomando uma de atras Com celebridade na pista Eu acho essa escrita chata demais O culpado o outro na boca Explanando a mina em busca de rave E quem faz a mina gozada é a Ela quer vida bandida Vender droga pra ficar Que essa é minha preferida Ó o circo pegando fogo aí, velho Vai! Ah, o refrãozão do Bim, pode crer E eu vou te devorar Main street BG E aí, Borges? Main street, porra, vai tomar no cu Eita porra, moleque Bala Deixaram o beat moscando Acabei esquecendo do freestyle Assault Clip perfeito Vou lá desse clipe aí, mano Vai falar o que? Main street Boba J falou da outra vez lá Que era Main stream Main stream records Mas não é não Main street, certo? Da rua Rec Pictures Inc. Zica e família Achei da hora, mano Gostei assim Pancadão Nunca tinha visto o AZV do rimar E acho que PL Quest Se eu não me engano, mano Ele faz os backing vocals do Orochi É ele que faz Eu acho que eu vi no show do Senna 2K19 Era ele que tava lá E aí em outros shows também Achei zica, mano Pancada Junção de vários monstros aí, mano Parte do bode chegou foda O refrão do Bim, mano O Bim é o mano que tá subindo demais E acho que agora Já abriu a porteira O bicho vai pra frente Vai voar mais do que nunca, irmão E a parte principal aí, né, mano Vocês tão esperando que eu fale Que eu tô ligado É a parte do Orochi Em relação a treta aí Do Defidelis E do Spinardi Que esplanaram a mina aí e tal Os dois lá se arrependeram Enfim, que tomaram Café com bolacha lá Do Ice Blue, entendeu? E se arrependeram aí Mas acho válido isso aqui Pelo motivo de esplanar as mina, mano Que tipo assim Uma grande galera Se não todo mundo Tipo não concorda com isso, entende? E eu também, mano Na humildade Cada um tem os seus motivos Faz o que quiser da sua vida Obviamente Mas envolveu as mina De um jeito bem pejorativo assim Isso que a galera não curtiu também, entendeu? E ele falou aí Explanando as mina em busca de hype e tal Foi meio que uma punch mais direta mesmo Pros caras que tiveram essa atitude aí Acredito que não vai se repetir Mas é isso Quero saber o que você tem a me dizer aí Então você comenta aí Que o bagulho é louco, certo? E esse instrumental aí do Ajax Primeira vez que eu ouço um instrumental dele aí Não conhecia Chegou foda Um pianinho ali, mano Sinistro É, mano, a base do hit, tá entendendo? O cara chegando bem explícito aí, mano Gostei muito da parte do PL Quest também Com esse flow aí ligeiramente atrasado Assim, foi uma parte bem diferente do som O Azevedo, eu acho que eu já comentei Mas, mano, nunca tinha visto ele rimar assim Algum som e tal Já tinha visto que saiu algum trampo com ele Mas não tinha ouvido Primeira vez que eu ouvi agora Chegou pesado, mano Bem calmo ali Com flow A colocação da voz dele A impostação foi zica também E esse vídeo clipão aí, mano Muitas cenas variadas Que eu curti, mano Ali do carro Eles na frente do carro Achei foda Entre várias outras, né, mano A party house ali Tem um estilo de imagem também Que é as cenas bem pausadas Assim, parece Parece que a resolução tá meio assim Não sei, mas é efeito É tratamento aquilo, entendeu? Direção aí do Pedro da rua, mano Ó, o instrumental foi do Ajax A mixagem foi do Dallas E a master foi do 2F O flow Salve aí 2F Moleque sinistro Que sempre tá trampando Certo, família? E minhas considerações são essas, família Vários monstros envolvidos aí E aquilo que vocês mais gostam O circo continua pegando fogo Certo, meu irmão? Bagulho é doido E tamo naquele pique, família Vou gravar outros Tem bastante coisa pra sair nessa semana Não consigo fazer de todos os reacts, mano Que tão me pedindo Porque são muitos sons que tão saindo E já tem alguns agendados Poucas ideias, família Vamos pra cima Que movimento é esse, fechou? Deixa o like no vídeo Se inscreve no canal Pra você não perder nenhuma novidade Se é madafuck Me siga aí nas redes sociais É que o bagulho é louco Deixa esse convite pra você ir lá Ver Assalto Crime Perfeito Certo? Se você não viu Você já deve ter visto, né? Enfim, meu irmão Vamos que vamos Que em breve tem mais reacts E em breve tem mais análises Daquele jeito É nóis, cachorro do mar